Olá pessoal, pescadores do EMS, aqui é o Bruno Giroto, olha o que eu tô vendo aqui, parei para poder pescar aqui no Pantanal, e olha isso aqui, olha isso aqui gente, olha o tamanho disso aqui, fica frio, tô vendo ela, vai descer na água, olha que coisa mais linda, cara, tô vendo, tô vendo, tá entrando na água, tá indo embora, coisa mais linda, olha a grossura disso, aí pessoal, pescadores do EMS, estamos aqui no Pantanal pescando, olha aqui, presente de Deus, olha o tamanho dessa sucuri aqui gente, coisa mais linda, aí pessoal, pescadores do EMS, olha o tamanho disso aqui, tá subindo, olha o tamanho dessa sucuri pessoal, aqui no Pantanal, cara, é muito grande, olha isso, vocês tem ideia, o que que eu tô vendo aqui, fica esperto que ela tá bem,